Tome-te abraço que é demais Toma lá cuidado porque o teu amado pode ser dos tais Sempre tem conversa pródiga e diversa Mas trabalha que não quer Manda-os já embora que isto que namora está sempre a aprender Ai, ai, são trancas, balocas, altas e jinhocas Que eles sabem inventar São palavras bocas, falsas, arenas bocas Não te deixes enganar São palavras bocas, altas e jinhocas Que eles sabem inventar São palavras bocas, falsas, arenas bocas Não te deixes enganar Mas se o teu querido for muito atrevido Não te fiz ponte a pau Vê se ele é fiel, se sabe o seu papel Ou se arma em carapau Mesmo que ela diga que muito te liga Minha amiga vai por mim É tudo o que a diga Sabes o perigo Eles homens são assim Ai, ai, são trancas, balocas, altas e jinhocas Que eles sabem inventar São palavras bocas, falsas, arenas bocas Não te deixes enganar Ei, são trancas, balocas, altas e jinhocas Que eles sabem inventar São palavras bocas, falsas, arenas bocas Não te deixes enganar Ai, ai, são trancas, balocas, altas e jinhocas Que eles sabem inventar São palavras bocas, falsas, arenas bocas Não te deixes enganar Ei, são trancas, balocas, altas e jinhocas Que eles sabem inventar São palavras bocas, falsas, arenas bocas Não te deixes enganar São palavras bocas infantes São palavras bocas, falsas, altas e jinhocas Obrigado.